Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! Que Deus abençoe esse sábado de todos vocês aí. Muito obrigado a todos que assistem o canal Verdão MVVC. Peço like pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e a gente resenha sobre o Verdão todos os dias aqui. Lembrando que nós temos Instagram, Facebook, Twitter e nós temos também grupos do WhatsApp que você pode participar conosco. É só vocês procurarem o telefone nas descrições. E o mês de agosto foi o mês perfeito pra nós, né? E vamos para os placares do mês de agosto, mês cheio, mês que nós tivemos decisão da Copa do Brasil, Libertadores e conseguimos subir na classificação no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, 2 do 8, Bahia 0, Palmeiras 0, 5 do 8, Campeonato Brasileiro, América Mineiro 0, Palmeiras 0, 9 do 8, Taça Libertadores, Serro Portenho 0, Palmeiras 2, 12 do 8, Campeonato Brasileiro, Palmeiras 1, Vasco 0, 16 do 8, Copa do Brasil, Palmeiras 1, Bahia 0, 19 do 8, Campeonato Brasileiro, Vitória 0, Palmeiras 3, 22 do 8, Campeonato Brasileiro, Palmeiras 2, Botafogo 0, 26 do 8, Campeonato Brasileiro, Internacional 0, Palmeiras 0, 30 do 8, Taça Libertadores, Palmeiras 0, Serro Portenho 2, foi o jogo que nos deu a classificação para as quartas de final. E agora segue as datas do mês 9, que vai ser muito puxado também, muito decisivo para nós, e vamos ter que ter um desfibrilador do lado, porque provavelmente vem muita emoção por aí. 2 do 9, Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Palmeiras 5 do 9, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Paranaense 9 do 9, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians 12 do 9, Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro 16 do 9, Campeonato Brasileiro, Bahia e Palmeiras 20 do 9, Taça Libertadores, Colo Colo e Palmeiras 23 do 9, Campeonato Brasileiro, Esporte e Palmeiras 26 do 9, Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras 30 do 9, Dia do Meu Aniversário, Palmeiras e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro então, eu quero muito que vocês participem dessa parte, falando o que vocês acham, quais são os placares eu falei bem devagarzinho, Chapecoense, Palmeiras, Palmeiras e Atlético Paranaense Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, Bahia e Palmeiras, Colo Colo e Palmeiras Esporte, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro preciso de vocês, e como nós fizemos o mês passado e deu certo então vamos ver se dá certo dessa vez também e uma das coisas que está agradando demais o palmeirense e o Palmeiras, o time do Palmeiras é a união e para finalizar esse vídeo, gente, espero que esse mês seja um mês de vitória um mês de luta e de glória e os jogadores tenham a mesma vontade, a determinação e a raça que os 10 jogadores contra o Serro Portenho tiveram todos os jogadores, eles estão muito preparados para disputar esses torneios e creio eu que nós vamos ter grandes novidades, grandes alegrias nos próximos meses aí se Deus quiser, tamo junto, peço o like de vocês e fiquem com Deus e aí Obrigado.